Aqui, também tenho a Marina, olá Marina. Olá! Como é que está a correr? Estás a calçar o sapatinho de salto alto? Não, estou a descalçar o sapatinho. Estás pronta? Eu já estou pronta porque hoje terminamos, como podem ver, isto parece ducho, mas não, é suor. Quer apalpar? Hã? Desforçaste, desforçaste. Desforçadinha, agora limpa aqui que é para não ficar com a mão transpirada. Como é que correram? Correu lindamente. Como se tem... Decoraste as coreografias? Teoricamente sim, agora pô-las em prática demora mais um bocadinho, mas pronto, amanhã temos mais 24 horas, porque acho que hoje vai ser sem dormir, vamos daqui comer ali um meio bife e regressamos e dormimos cá e tudo para que isto amanhã fique perfeito. A responsabilidade acresce agora há menos de 48 horas da grande final? Não, não porque o espírito é exatamente o mesmo que era e a responsabilidade é a mesma, mas a responsabilidade é fazer um espetáculo digno, que as pessoas se divirtam a ver e dar o meu melhor. Portanto, não tenho mais nenhuma responsabilidade acrescida. Este é o maior palco de dança. É feito aqui na RTP com o Dança Comigo, neste caso com a Sílvia Alberto a apresentar a grande finalíssima. Eu vou aqui falar com o professor. Senhor professor, isso é tudo cansaço. Não, cansaço não, mas temos que conviver que não é fácil dançar com este furacão. Ah, foi ao contrário, foi a Marina que te cansou a ti, portanto. Não me cansou propriamente, mas é muito exigente. Isso é uma coisa que vamos mutuamente, percebem. Salvo seja, lá está, a dançar, porque eles tiveram que ir a coreografar três, três danças. Gostava de deixar aqui um aviso, cuidado de sábado, porque este furacão vai vir ao campo pequeno ao contrário. Vamos incendiar o campo pequeno na grande finalíssima. Exato, correto. Pronto, Isabel, como podes ver, aqui está toda a gente muito cansada, mas extasiados. Ninguém disse que estava cansada. Ninguém. A Marina não está cansada. Estou muito orgulhada, porque a palavra cansaço é proibida neste tipo de coisas. Não me estavam a ouvir, eu estava com a voz colocada para a geral. Vou repetir então. A palavra cansaço é a palavra que eu não admito quando se trabalha. Não existe essa coisa do cansaço. Até porque ela dançava mais de três horas, se vocês quiserem. Mas é que não tenham dúvidas, mas é que não tenham mesmo dúvidas. Dançar é uma coisa, isto ninguém se cansa. Perdão. Convém, ela é realmente um furacão. Não percam no sábado a grande finalíssima do Dança Comigo. Isabel, tu também não.